Vingadores Guerra Infinita Ontem eu soltei um vídeo sobre Vingadores Guerra Infinita carregado de spoilers, na verdade eu apenas contei o filme ponto a ponto, e para quem acha que o público em geral não gosta de vídeo de spoiler, o vídeo atingiu 50 mil visualizações em 24 horas, o dobro da média de visualizações do canal. Ou seja, existe sim um público para esse tipo de vídeo. Como nem todo mundo gosta, é claro que eu precisava lançar um vídeo sem spoilers, apenas com análise crítica, e aqui está. Guerra Infinita sem Spoilers Os Vingadores separados por conta dos eventos de Capitão América Guerra Civil precisam deixar os seus problemas de lado e se unirem para enfrentarem Thanos, um poderoso alienígena que conquista e destrói planetas e impedir a sua busca pelas joias do infinito que pode torná-lo invencível. O ritmo na maior parte do tempo. Guerra Infinita se utiliza da mesma fórmula de Mad Max Estrada da Fúria e em vez de desenvolver a história gradualmente para chegar forte no ápice, joga o espectador em um festival de cenas incríveis. Na maior parte das duas horas e meia de duração o filme explora batalhas, lutas, momentos de perigo e tensão. Tem um ou outro momento contemplativo, onde os heróis param para pensar no que vão fazer antes de dar o próximo passo, mas no geral é um momento de ação depois do outro. E a Marvel enganou seu público direitinho, os trailers têm iscas falsas, os diretores disseram que o filme era fechado, os atores disseram que iriam se aposentar, foi uma bela jogada e eles conseguiram manter essa jogada até a estreia. O Thanos é um ótimo personagem, o Josh Brolin aproveita o espaço e toma o filme para ele a ponto de ser capaz de gerar empatia suficiente para a gente torcer por um vilão que quer acabar com metade da vida do universo. Eu reclamei em Jogador Número 1 que o filme deixava muitas informações em aberto, coisas que estão nos livros mas que não estão no filme, porque eu acho que um filme precisa cumprir um papel de segurar o espectador mesmo que ele não conheça nada da história. Não sei se existem muitas pessoas que não acompanham o universo de super-heróis da Marvel, as bilheterias mostram que não, mas ainda assim eu acho que existem pessoas que talvez estejam vendo Vingadores pela primeira vez e que fiquem meio perdidas. Não acredito que seja o caso em Guerra Infinita de vocês, porque eu conheço o meu público, mas é bem provável que se você não tiver visto nada da Marvel precise ver uns dez filmes antes para entender tudo o que está acontecendo em Guerra Infinita. E os poderes do Doutor Estranho são muito mal utilizados, mas muito mal utilizados mesmo. Noventa por cento dos objetivos do filme poderiam ser resolvidos com os poderes que ele demonstrou no seu filme solo, que ele parece ter esquecido do que ele é capaz de fazer só para fazer o enredo andar. Mas tudo bem, isso não atrapalha a experiência desde que você não fique prestando atenção nisso. Aliás, outro problema é que a solução para o próximo filme me pareceu muito óbvia nesse. Espero que eles consigam mexer o enredo para me surpreender. A Marvel finalmente chega ao topo do seu objetivo depois de oito anos de planejamento. Vai ter gente dizendo que são dez, mas tudo bem, a verdade é que o universo cinematográfico da Marvel só foi planejado mesmo como continuidade depois de Homem de Ferro 2, com a introdução do filme do Thor e do Capitão América. Antes disso, o estúdio ainda não pensava tão a longo prazo, tanto que o primeiro filme do Capitão América se chama O Último Vingador, comprovando que foi nesse ponto que a Marvel decidiu criar um universo tal qual o Universo dos Quadrinhos, em que cada herói tem a sua revista mas que todos vivem no mesmo lugar e de vez em quando até compartilham um título, até participam de grandes épicos. Mas essa história de como a Marvel planejou seu universo cinematográfico eu vou deixar para outro vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre Vingadores Guerra Infinita. Que é complicado de falar sobre Guerra Infinita sem lembrar do projeto todo, já que esse é o ponto de convergência dos 19 filmes anteriores do estúdio. A única franquia sequencial popular por tanto tempo foi a de James Bond, e mesmo assim as histórias do 007 nunca atingiram o mesmo patamar em termos de continuidade. Essa continuidade cinematográfica da Marvel talvez seja superada apenas por Star Wars com a diferença de que Star Wars está aí por 40 anos. Guerra Infinita é um blockbuster que levou uma década inteira para ser construído e por isso tinha a responsabilidade de ser épico e grandioso e de unir histórias de personagens relativamente independentes. E são tantos personagens com tantas jornadas que eu fiquei com a impressão de que em Guerra Infinita apenas o Thanos tinha um arco bem definido. O Thanos decidiu finalmente buscar as Joias do Infinito para cumprir o seu papel, que é o de aniquilar metade de toda a vida do Universo para criar um equilíbrio e em seu caminho estão os Vingadores e alguns outros heróis da Marvel. Guerra Infinita é um filme do Thanos. Até agora ele tinha sido muito pouco explorado dentro do UCM, uma cena pós crédito aqui e uma citação ali nada muito profundo. Mas ele é um dos melhores vilões da Marvel nos quadrinhos, então o filme ser dele com tamanha importância e tempo de tela é uma jogada bastante honesta e até inteligente. Diferente dos quadrinhos, onde ele tem um apelo romântico com a morte, aqui ele é movido por um ímpeto pessoal, emocional e justo. Ele apenas segue o caminho que ele acredita ser o seu. Thanos é sombrio e melancólico e o personagem em CGI que aproveita demais a interpretação de Josh Brolin é incrível, diga-se de passagem é carismático e capaz de criar empatia com o público. O Thanos não é apenas uma força do mal em busca do Apocalipse, é muito mais que isso, e eu me peguei em vários momentos torcendo por ele. Tudo o que ele quer é corrigir o Universo e para ele os fins justificam os meios. Um filme de super-herói precisa ser um filme de ação, e ação é o que não falta em Guerra Infinita. As sequências de ação são muito boas, mas depois de assistir pela segunda vez eu fiquei com a impressão de que elas pecam em desenvolvimento. Talvez isso aconteça pela urgência que cada uma delas tem para chegar logo ao fim, já que tem uma próxima a caminho. Se você pegar Capitão América Guerra Civil para assistir, a única coisa que realmente vale a pena é a sensacional e delirante luta no aeroporto, e não tem um paralelo com ela em Guerra Infinita. Das lutas menores, a que acontece na Lua Titã é de longe a menor e a que mais remete o público aos quadrinhos, mas mesmo assim ela é menor. O ápice deveria ser a batalha final, mas ela acaba ficando longa, exagerada e muito pouco memorável. O duelo de interpretação entre Robert Downey Jr., que eu acho que daria um ótimo Doutor Estranho, e Benedict Cumberbatch, que eu acho que daria um ótimo Tony Stark, é infinitamente melhor do que um monte de personagens em computação gráfica lutando contra um exército de monstros sem rosto que são abatidos facilmente. Eu também achei que a Ordem Negra foi muito mal aproveitada. Tirando o Falso de Ébano, que tem menos tempo de tela do que eu gostaria, todos os outros são ajudantes de vilão genérico que a gente já viu em trocentos outros filmes e séries. Como eu disse antes, são muitos personagens dividindo um precioso tempo de tela e mesmo com duas horas e meia não deveria ser fácil encaixar todos eles em torno da jornada do Thanos. O destaque fica por conta do Thor, do Chris Hemsworth, que carrega boa parte do filme nas costas sem perder o ritmo que o personagem ganhou em Thor Ragnarok. Personagens engraçadinhos como Drax, Rocket ou Homem-Aranha até conseguem o seu momento para brilhar, mas parecem ficar pequenos no todo. O Groot, que é um dos personagens mais queridos dos Guardiões da Galáxia, por exemplo, tem um grande minuto de destaque, e é só. Mas pedir mais espaço dentro da grandiosidade que foi Guerra Infinita é complicado, eu sei. Mas alguns atores, não vou dizer quais para não fazer spoilers, já que o vídeo com spoilers é o vídeo anterior, apresentaram um nível emocional pesado e sombrio que normalmente a gente não vê dentro da proposta do UCM. Guerra Infinita é o ponto culminante que conclui um trabalho de dez anos. Um dos grandes pecados do universo cinematográfico da Marvel é não ter consequências. Eu tenho uma certa pena da Marvel agora, pois as expectativas estão astronômicas para a continuação de Guerra Infinita. Eu mesmo estou ansioso para ver como eles vão resolver os problemas colocados nesse primeiro filme e como eles vão fazer algo ainda maior e melhor. Não vai poder ser menor, não vai poder ser menos conclusivo, e eu espero que finalmente a gente veja consequências. Guerra Infinita é o maior filme da Marvel até agora e eu não estou falando apenas das suas duas horas e meia, estou falando do seu objetivo grandioso e de como ele vai alimentar o hype do público consumidor. Pode ser que tenha faltado umas pitadas da viagem visual que a gente viu em Doutor Estranho, ou estilo descolado de Guardiões da Galáxia, ou uma estrutura narrativa legal como a de Homem-Aranha de Volta ao Lar, ou a diversão ritmada de Thor Ragnarok, ou mesmo uma luta tão boa quanto a do aeroporto em Guerra Civil. Mas não dá pra falar que faltou emoção. Guerra Infinita tem finalmente o maior vilão dos filmes de super-heróis no cinema e soube muito bem como lidar com a empatia criada durante esses dez anos entre o público e seus personagens. Vale a pena perder o seu tempo, sim. O universo cinematográfico da Marvel já é maior que o universo de Star Wars? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento.